Depois que o governo lançou o aplicativo celular seguro, o celular seguro, para quem não sabe, ultrapassa 500 mil registros em 3 dias, diz o governo. Plataforma com o celular seguro, o aplicativo criado pelo governo federal, bloqueia o smartphone e o aplicativo digitais em caso de perda, roubo ou furto do aparelho. Ultrapassa a marca de 500 mil cadastrados de usuários até as 15 horas da sexta-feira do dia 22. Apenas 3 dias depois de ser lançado. A ferramenta foi lançada pelo Ministério da Justiça de Segurança Pública em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações e a Federação Brasileira de Bancos. O aplicativo é gratuito e pode ser acessado pelo site celular seguro ou nas lojas de aplicativos online. Na Google Play Store para celulares com sistema operacional Android, foram feitos mais de 465 mil downloads. Em aparelhos iPhone, com sistema iOS, foram 194 mil. O aplicativo foi o mais baixado do país por dois dias consecutivos. A ferramenta já recebeu 2.544 alertas de usuários referente a perdas, roubos ou furtos do aparelho. De acordo com o Ministério da Justiça de Segurança Pública, segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, o país registrou 999 mil ocorrências desse tipo durante o ano passado. A média é de 114 aparelhos roubados por hora, hein galera? Bom, comenta aqui abaixo se vocês baixaram o aplicativo, eu vou ficando por aqui.